Oh Vitória Oh Vitória Rasga o tempo Segue em frente Peito em vista Oh Vitória Oh Vitória Sempre vês Ouve o grito Ouve o grito Ouve a voz Da Tua gente Está escrito Peito dentro Oh Vitória Tenho sede De vencer É a hora É a hora É minhas armas Só a vista Ser Alfonso Que enrolar A Vitória A Conquista O Vitória A Vitória É a hora Zé Carlos, foi para o estado de espírito do Zé Carlos, agora com a saída de um concorrente direto, o Zani Silva, pronto para lutar por um lugar e por um lugar no 11 do Álvaro Pacheco? Não, está exatamente igual, da mesma forma, faço o que me compete, como sempre fiz desde que estou aqui no Vitória, exatamente igual, continuo a trabalhar e esperar, cada vez que fazemos isso, eu só faço o que me compete, ou seja, estou bem, estou tranquilo, por isso pronto para o que der e ver. A coisa que Arsinha avaliado a sua temporada a nível pessoal? Claramente não está a ser a melhor, pelos minutos do jogo que tenho tido, mas estou focado em querer revertir esse ciclo, ou seja, continuar a trabalhar e no que depender de mim faço sempre tudo para com que isso possa virar. Vai ser mais difícil entrar na equipa, atendendo aos sucessos que a equipa tem atumilado algumas jogadas? Exatamente, a equipa está bem, estamos a ganhar, ou seja, e o treinador toma as opções, nós só temos que respeitar e fazer o que nos compete, isso é trabalhar e todos os dias lidar o máximo nos treinos e esperar pela oportunidade. Obrigado, obrigado.